Fala meu povo! Cá estou eu para mais um videozinho de esquenta para a estreia da sétima temporada de Game of Thrones que vai rolar no dia 16 de julho na HBO Brasil. Não, esses vídeos não estão sendo patrocinados, bem que poderiam, mas não estão. Eu que estou aqui super entusiasmada embaixo dessa coberta gravando um vídeo atrás do outro e você está conferindo todas essa semana aqui no nosso canal. Aqui você pode assistir os que já estão no ar. Tem da Sansa com a Daenerys um vídeo sobre o Tyrion Lannister e outro sobre nosso querido idolatrado Jon Snow. Mas hoje eu vou falar de um casal que causa muita confusão na vida dos fãs desde o início da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu estou falando de quem? Daquele casal incestuoso mais famoso da história do entretenimento, Cersei e Jaime Lannister. Na real, há quem ship Jaime Lannister com Brienne de Tar. Não sabemos qual será o destino dos personagens, mas sabemos que hoje, nesse atual momento da história em Game of Thrones, quando terminou a sexta temporada, Jaime e Cersei estão com a corda toda de novo. Voltaram ao que eram, o fogo deles voltou, a necessidade de estar próximos um do outro voltou. E, nesse momento em que eles perderam mais um filho, talvez a relação fique um pouco mais pesada do que a gente viu. Até porque Cersei tem um plano de dominação mundial meio bizarro acontecendo. Mas vamos lá, vamos continuar essa história então e dizer o que os atores... Eu vou ler o nome porque eu não lembro o nome deles de cabeça, porque o nome dele especificamente é muito difícil. Os atores Nicolás Coster-Waldau, que faz o Jaime Lannister, e a atriz Lena Headey, que faz a Cersei Lannister, disseram em suas entrevistas para a sétima temporada. Eles falaram sobre a relação incestuosa. E eu vou confessar aqui pra vocês que eu achei curiosa a forma que a Lena definiu essa relação incestuosa do Jaime com a Cersei. Ela falou que por eles serem gêmeos, e ele ter nascido com o privilégio de ser um homem, colocou ele à frente dela na história dos Lannisters, na linhagem dos Lannisters, de uma forma que ela não achava justo. Ele não era tipo o filho mais velho. Eles eram gêmeos. E só porque ela era mulher, ela não tinha o privilégio de conquista, de respeito e de agradecimento da sociedade só por existir, como o Sr. Jaime tinha. Então, pra ela, essa relação nasceu na base da Cersei ter um desejo infundado, escondido, incubado, em qualquer coisa que vocês queiram falar, pelo Jaime. Um desejo de ser o Jaime. E eu achei meio bizarra essa informação, porque eu nunca tinha visto por esse lado. Eu nunca li os livros de Game of Thrones. Não me matem, não me julguem. Eu li, na verdade, o primeiro livro, e depois eu não continuei lendo por conta da série. Eu via que as pessoas ficavam muito confusas e muito bravas depois que liam os livros por conta das mudanças do seriado. Ou então eles já sabiam de coisas que iam acontecer. Então, naquele momento da minha vida, que eu li o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, eu tomei uma decisão. Não lerei mais nenhum livro até essa série terminar. Quando ela terminar, a nível de experiência pessoal, como universo expandido de Game of Thrones, eu lerei todos os livros. Então, lá pra 2019, provavelmente, quando acabar Game of Thrones, eu vou ler todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Por enquanto, continuarei apenas com a informação do seriado. Então, a Lena falou isso na entrevista. Que ela acha que essa relação nasceu a partir disso. Do desejo dela ser o Jaime. E como ele é um homem muito atraente, muito rico, muito bonito e tudo mais, a chance dele ter uma outra mulher que leve ele pra longe dela é muito grande. Então, ela deu uma amarrada no irmão, entendeu? Da forma que ela conseguiu naquele momento da vida dela. Que foi através de relações sexuais e criando um relacionamento ali, encantando ele de uma forma muito louca. E aí, a partir desse momento, ela tem ele perto dela o tempo todo e pode existir com ele ao lado dela o tempo inteiro. Muito bizarro, muito louco. Mas eu achei interessante essa explicação. Eu nunca tinha visto por esse lado. Se por acaso você já tinha visto essa história dos dois por esse lado, comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Porque eu fiquei realmente curiosa. Eu achei que era só apegação sem explicação mesmo. Mas não, gente. Tem fundamento. Tem fundamento essa apegação. Vamos todos comemorar, não é mesmo? Não é sempre que a gente tem uma apegação com fundamento. O ator, o Nicolai, que interpreta o Jamie, falou que não consegue interpretar o personagem dele de forma alguma, imaginando que a Cersei é a irmã do Jamie. Ele vê a Cersei como uma personagem que é uma mulher linda, poderosa e atraente, pela qual Jamie é apaixonado. Por quê? Ele tem duas irmãs mais velhas. E ele tem uma agonia sem limites, só de imaginar que uma relação dessa poderia acontecer entre dois irmãos. Então ele coloca a mente dele ali bem separada do incesto, bem distante do que realmente acontece na série. E isso acaba fazendo com que ele interprete com um pouco mais de tranquilidade essa história. Agora você me conta aqui nos comentários. Se você quer que Jamie e Cersei vivam felizes para sempre. Ou se você espera ainda, como eu, que Brienne tenha seu momento maravilhoso ao lado de Jamie, o príncipe encantado que todos desejam em Westeros. Não esquece de dar uma clicada aqui no card. Eu vou deixar aqui linkada todas as nossas últimas notícias sobre Game of Thrones. São muito legais. Tem muita novidade. Muitos vídeos e fotos de bastidores vocês vão adorar. Deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sininho duas vezes para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Lembrando que se você clicar uma vez só, você vai receber notificação eventualmente. Se você clicar duas vezes, você recebe sempre. O YouTube anda dificultando a vida das pessoas, mas tudo bem. A gente se adapta. Não tem problema. Beijo e até amanhã. Tchau. E eu vou ter que desligar.